No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Musicário, que é um centro de formação de orquestras com o propósito de desenvolver jovens talentos. São 180 alunos bolsista, a maioria vinda da rede pública de ensino aqui de Joinville. Eles recebem o Musicário, a melhor formação musical, para se tornarem músicos de alta performance e cidadãos de referência. Esse é o Musicário, Academia Filarmônica Brasileira. Um centro de formação de orquestras com o propósito de desenvolver jovens talentos por meio de uma educação e cultura musical humanista e de excelência. Com o início em 2017, o projeto se materializa nos mais de 180 alunos bolsistas e, em sua grande maioria, estudantes de escolas públicas que formam uma orquestra jovem e uma infanto-juvenil, que vêm encantando o público e que seguem em direção à formação da Orquestra Filarmônica Internacional em 2030. Sob a batuta do maestro Sérgio Ogawa, que carrega em sua história a formação de mais de 600 jovens músicos por todo o país e uma vivência exitosa na formação de uma orquestra filarmônica jovem, que rodou vários países do mundo, o Musicário segue o mesmo modelo de construção, desenvolvendo crianças que serão músicos de alta performance, líderes e cidadãos cultos e preparados, deixando um grande legado ao nosso país. Legado, nossa marca. Então fica a pergunta, o que podemos fazer de imponderável e perene para o mundo que vivemos? O Musicário planeja, projeta, realiza. E agora inicia sua jornada rumo à construção de sua sede, que será composta pela Academia de Música para atividades de 500 alunos em um concert hall inédito no Brasil. Simplesmente uma estrutura que seguirá padrões de arquitetura e acústica só encontrados no exterior, como o Walt Disney Concert Hall, um palco digno das melhores orquestras do planeta. Com área já destinada para esse fim, o terreno doado pelo Cidade das Águas, um bairro planejado em Joinville e Santa Catarina, será um equipamento de dimensões e qualidades sem precedentes no país, que culminará com seu lançamento em 2030, com a formação da Orquestra Filarmônica Musicarium, marcando a história da cultura nacional. Esse sonho iniciado em 2017, se solidifica a cada dia através da dedicação de sua equipe, apoio de patrocinadores e, principalmente, empenho dessas pequenas joias, que com amor vivem a música todos os dias. A nossa conversa agora é com o responsável, pelo construtor, pelo arquiteto, não apenas dessa parte física toda que está sendo preparada para o futuro breve, mas também para um homem entusiasmado pela música, professor, maestro, mas ele pediu para só tratá-lo como Sérgio. Tudo bem consigo? Sérgio? Xará, Sérgio. É verdade, é verdade. Tu viesse agora de uma viagem importante aqui, no Japão. Sim. Não foi visitar Parênteses, não, né? Foi a trabalho. Foi a trabalho, uma importante missão, inclusive. E qual foi? pedi patrocínio. Então, eu recebi o convite pelo presidente da Yamaha Musical do Brasil, junto com um outro grupo de representantes, são lojistas, né? Essa área comercial da Yamaha, de todo o Brasil. O único lojista, o único que não era lojista era eu. E, naturalmente, assim, por que da minha ida? Eu sou um, no caso, através do musicário, um dos mais, um dos clientes que mais consome instrumentos de alto nível da Yamaha. Para colocar aqui dentro da escola. Para os nossos alunos. Nós oferecemos instrumentos de altíssima qualidade, não tem instrumentos, assim, básicos de estudante. Também temos. Então, dá um exemplo de custa... Quanto é que custa um instrumento da Yamaha, para se ter uma ideia? Por exemplo, talvez um dos instrumentos mais caros seja a marimba, um instrumento de teclas. Depois, pode até pegar a imagem, né? Desse instrumento. Ele custa, hoje, em torno de 230 mil reais. É um instrumento coletivo, né? Todos os alunos de percussão têm a possibilidade de utilizar. E eu adquiri isso, alguns anos atrás, por 63 mil reais. Muito, mas muito abaixo do custo. Isso porque vocês são uma escola. Por causa da parceria, de eles enxergarem, ou musicarem, como uma referência, como centro de formação de jovens músicos de orquestra sinfônica. E aí, vocês foram lá no Japão para conversar, ver se vocês podem estender ainda mais essa parceria. Porque nós temos que adquirir cada vez mais instrumentos. Temos agora 160 alunos. E, à medida que o aluno vai mudando de estágio, instrumentos tem que acompanhar. Então, para violinos, são pequenininhos, né? Crianças de 4 anos. Aí, depois, aos 7, já estão maiorzinhos. E o nível técnico também. E, a partir desse momento, começa todo, praticamente todo ano, uma troca de instrumentos. Vocês têm 160 alunos, mas qual é a quantidade de instrumentos que vocês têm aqui? Olha, eu posso dizer assim, que se fosse comprar hoje, o acervo seria mais de 3 milhões de reais. Se fosse preço de loja. Certo. E já é um grande patrimônio. Já é um grande. É um dos maiores do Brasil em centros de formação de jovens músicos. E conseguiste um bom resultado no Japão? Eles se interessaram pela escola? Eu não posso falar ainda tudo, porque ainda está em negociação. são mais de 7 itens que eu solicitei que davam valor milionário em termos de produtos, serviços, de parceria, aportes mesmo. Então, eu consegui, pelo menos, pelo menos uma posição de 5 itens. Dos 7 e 5. Então, é um resultado muito importante. Sim. És um bom negociante, além de maestro e professor. Olha, como eu posso dizer assim, que quando a gente visualiza o propósito, o legado para essas crianças e jovens, a gente se desdobra, cria novas habilidades, porque alguém tem que fazer isso. Além da viagem do Japão, você também teve uma boa notícia que foram 12 milhões que vocês tiveram autorização na captação para a construção do novo espaço do musicário. Exatamente. Muita gente, às vezes, confia, nossa, vocês conseguiram 12 milhões do governo. apresentou um projeto no governo passado, um governo anterior, e foi aprovado nesse novo governo. Certo. E sem nenhuma restrição, ressalva, de fato, o projeto é muito redondo pelo propósito. Ou seja, precisamos dos melhores projetos de engenharia, arquitetura, acústica, são mais de 20 disciplinas, isso é muito caro, porque é um equipamento cultural, a academia de música para 500 alunos, e uma sala de concertos para 800 pessoas, que vai ser o único no Brasil, com as características e o nível de qualidade. Portanto, 12 milhões não dá nem para a largada? Não, 12 milhões dá para todos os projetos. Os projetos? Os projetos. Mas tu não levanta nenhum tijolo ainda? Não. Para a construção, assim que concluirmos todos esses projetos, tem que prestar, executar e prestar contas. A gente tem um prazo muito curto para fazer tudo isso. Qual é o prazo? É um ano, mais ou menos. Nesse caso, você está falando em projetos, mas engenharia de acústica é alguma coisa? De iluminação é outra? Exatamente. A parte de arquitetura já é outra? Por isso que são tantos projetos e tão caros. Exato. Então, são mais de 20 projetos diferentes. Então, coloca a engenharia, a engenharia estrutural, a acústica, a arquitetura, externa e interna, então, iluminação, sonorização, a parte de combate contra incêndios, os acessos. Enfim, todo um projeto. É gigantesco. E quanto é que vai custar o orçamento da obra inteira? Da obra, em torno de 100 milhões de reais. Mas, isso ainda depende muito com esses projetos, a gente apresentar para várias construtoras, não só de Joinville, mas do Brasil, as que tiverem capacitação técnica para atender a complexidade desse projeto, porque é como se fosse fazer um grande hospital de ponta, o nível de refinamento e de demanda técnica mesmo. Isso faz parte desse grande projeto onde vocês vão ter escola, mas também formação de profissionais e depois uma grande orquestra. Exatamente. A sala de concertos, o concert hall, vai ser a casa da futura orquestra filarmônica, musicária, vai ser uma orquestra profissional de alta performance. Nós temos só dois exemplos vitoriosos realmente desse conjunto, orquestra e sua casa, a sala de concertos, a OSESP, que é a melhor orquestra sinfônica brasileira, com a sala São Paulo, e a filarmônica de Minas, com a sala Minas Gerais. São dois equipamentos que lá custaram, são lógico, equipamentos maiores para 1.500 pessoas, 50 milhões de dólares. tem um valor hoje que daria mais... 250 milhões. 250 milhões. Fazendo barato. É. Falando agora, 100 milhões até que realmente é barato. Mas, assim, a gente, lógico, tem uma perspectiva de tropicalizar o maior número de itens, de insumos, otimizar os processos, para que a gente consiga um resultado de custo-benefício bem interessante. Sérgio, nesse momento, um quinteto está representando um musicário na Europa, num evento, uma competição das mais sérias ou mais requintadas ou de maior qualidade técnica do mundo. Isso. Então, é um trabalho que nós realizamos desde o ano passado, com a vinda de vários professores de alto nível do Brasil e do exterior. Eles atuam no exterior, então temos três brasileiros e dois espanhóis, todos eles professores de masterclass do musicário, que vem todo ano. E dão aulas, inclusive, aqui online. Online, semanalmente e outros presencialmente também. Então, nos dá muito orgulho porque de 40 dos melhores quintetos de sopros, que é formado pela flauta, clarineta, oboé, fagote, trompa, 40 dos melhores do mundo, o nosso quinteto está entre os finalistas. E é a primeira vez que o Brasil tem essa representação. Então, o que o brasileiro, o jovem brasileiro precisa? De oportunidades, mas de excelência. Você tem que ter excelência no ensino, excelência de equipamentos, instrumentos, e agora esse grande equipamento físico. Porque o que acontece? ele vem aqui e estuda quatro, cinco, seis horas por dia. Temos aqui seis salas disponibilizadas por um dos nossos patrocinadores, que é o Instituto Cor, só que são 160 alunos e todos estudam ao mesmo tempo. Se tivesse mais salas, as 60 salas que teremos para 500 alunos, as 60 salas... De seis para 60? Para 60. e de 160 para mais de 500 alunos. e de 160 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 e